E, pô, e assim, olhando o... Vamos lá, agora a gente já teve um ano de governo Lula, né? Como é que a gente tá do ponto de vista econômico, na opinião de vocês, cara? Por que eu tô falando isso? Porque surgiram várias paradas que, na minha opinião, deram uma atrapalhadinha, mas são coisas pontuais e eu queria saber mesmo... Por exemplo, os caras... Agora, pra galera comprar alguma coisa na Shen, por exemplo, ficou mais difícil. Pra galera mandar vir uma parada da China, ficou mais difícil, mais complicado. Além de eu achar que eu não sei se eles estão atacando o problema principal, na minha opinião, o idiota, que é o imposto sobre o consumo que prevê que eu vou pagar nessa água aqui o mesmo imposto que o cara que tá fudido lá vai pagar. Não me parece muito justo. E eles tentam compensar isso aí, falando em mexer no imposto de renda. Agora a galera que ganha cinco pra baixo não paga e tal. Não, não. Eles vão fazer que tá certo. Eles têm essa promessa, sim. Mas o que vão fazer é dois salários mínimos pra baixo. Não sei se o Pablo quer começar, porque é um assunto... É assim, é... O problema é o rombo fiscal. O problema que a gente tem aqui é o rombo fiscal. O Brasil saiu muito bem da crise do coronavírus, conseguiu controlar a inflação. O PIB do Brasil deve surpreender pra cima de novo. É o comentário geral. O mundo... O Brasil não é um país isolado. Então tem todo um contexto global que tá em volta da gente. Nós somos um formigueiro dentro de um campo de futebol e tá jogando. É Champions League, tá todo mundo jogando e a gente é um formigueirinho ali. Se alguém passar e pisar na gente, a gente tá com um problema grave. Se internamente... O nosso grande problema é o rombo fiscal. A gente tem que prestar bastante atenção nisso. É o que... É o que permite a gente conseguir cortar bastante os juros. Para a gente conseguir esquentar a economia. Obviamente, o controle da inflação. A inflação precisa estar controlada para a gente conseguir cortar os juros. Mas a gente também, assim... Lá fora, o que eu penso do planeta Terra hoje? Acho que o mundo vai crescer menos. Estados Unidos cresceu 3%, vai crescer 1,5%. O Brasil vai crescer 1,5% também ou mais esse ano. De novo, deve surpreender pra cima. O mundo vai crescer menos? Sim, os Estados Unidos estão crescendo menos. O Japão entrou em recessão técnica, que a gente conversou antes. Quando é dois PIBs que encolhem, em dois trimestres seguidos. Reino Unido, que é uma economia fortíssima, entrando em recessão técnica. A Alemanha, que é uma economia da zona do euro, deve entrar em recessão técnica. Então, assim, você tem o mundo desacelerando. A China desacelerando, tentando voltar a crescer. Tentando estimular, ter uma crise imobiliária muito grave lá. Mas o mundo conseguiu... Por que que está desacelerando? Por causa dos juros altos. Depois do Covid, o planeta Terra teve a maior alta de juros coordenada da história da humanidade. Mais de 70 países subiram os juros com força. O Brasil foi o primeiro a subir juros. O Brasil promoveu a maior alta de juros do mundo em 2021, enquanto o presidente do Banco Central dos Estados Unidos falava que não tinha inflação. Quando a Cristina Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, falava que não tinha inflação. Chamava o cara de louco. O Roberto Comissão não sabe nada. Depois ele foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo, dois anos seguidos. Porque foi o cara que conseguiu controlar a inflação no seu país e é o primeiro cara do mundo a conseguir cortar os juros. Mas lá fora, os juros altos que têm efeito de defasagem... A economia tem um negócio chamado efeito de defasagem. Quando você sobe os juros, demora para fazer efeito na economia. Então, essa alta de juros coordenada está fazendo efeito agora. E agora as economias estão desacelerando bastante. O que é bom. Era o que o mundo queria. Então, essa alta de juros está causando... Está permitindo a inflação desacelerar. A desinflação. E aí a gente vai ver o corte de juros mundo afora. A expectativa é que o mundo comece a cortar juros esse ano. O Brasil já está cortando desde o ano passado. Porque saiu primeiro. Fez a lição de casa primeiro. Teve a melhor atitude primeiro. O que a gente tem lá fora também é... O aumento dos riscos geopolíticos. Está cheio. Tem duas guerras. Você tem os ataques no Mar Vermelho. Você tem, como a gente falou, o Irã falando que a Antártida é deles hoje. E você tem também 40 eleições para presidente. Sendo que a mais importante é dia 5 de novembro nos Estados Unidos. Onde, teoricamente, o Trump está ganhando. Saiu uma pesquisa no Swing States. Ele está ganhando em todos. Então, o Trump deve ganhar essa eleição. salvo alguma saindo da CNTP, das condições normais de temperatura e pressão. Então, olhando nesse cenário do mundo, o Brasil tem uma grande oportunidade. Quando o Trump ganhou, foi meio contra a CNTP, não foi? Foi contra? Então, foi. Todo mundo falou que ele não ia ganhar dinheiro nenhum. Exato. Eu lembro disso. Não tinha como ganhar. Louco, palhaço, não sei o quê. Não sei o quê. E agora o Conselho dos Estados Unidos é que vai levar. O mercado lá está achando que ele vai levar. Por quê? Porque ele está levando no Swing States. Swing States é o estado que muda entre republicano e democrata. Tem um monte de estado que é só republicano, só democrata. Quem decide são os que mudam. E está todo mundo Trump. Então, está dando Trump. Então, está dando Trump. E aí, voltando para o Brasil, assim, eu vejo, o Brasil tem muito investimento. Eu estou cautelosamente otimista com o Brasil. O Brasil tem essa oportunidade, mundo afora, que vai cortar juros e permite o Brasil cortar juros, porque os juros mais baixos lá fora mandam mais dinheiro para países emergentes. Juros lá fora, eu digo, nos Estados Unidos e na Europa. No Reino Unido, todo mundo vai baixar os juros porque eles estão entrando em recessão técnica. E nos Estados Unidos o PIB já caiu bastante. Que é o PIB cair seguido... Dois trimestres. Que é o caso que aconteceu com o Japão, que aconteceu com o Reino Unido hoje e que deve acontecer com a Alemanha daqui a pouco. E aí o Brasil tem essa oportunidade. Por quê? Porque o Brasil está crescendo mais. A gente não vai ter o turbo do agronegócio que foi ano passado. passado, mas acho que assim, do lado da demanda, o consumo vai ajudar bastante no Brasil. Mas a gente também vai ter serviços que vai melhorar, mas vai crescer menos do que poderia. O ano passado eles turbinaram. A Selic está em queda. A Selic está em queda. Teve cinco cortes de meio ponto porcentual. Está 11,25. O mercado acredita que vai terminar em 9% o ciclo de corte. Eu sou mais otimista. Por ciclo de corte de juros. Eu acho que vai para baixo de oito. Acho que vai para sete e meio os juros. Assim, como a gente conversou, o Banco Central é formado de oito membros. Quatro foi o novo governo que colocou. Então, esses aqui devem tender para cortar mais os juros, porque é uma das promessas de campanha a aquecer a economia. Então, eles querem aquecer a economia. Então, os novos quatro membros que foram eleitos pelo presidente Lula vão tender a cortar os juros. No meu ponto de vista, cada um tem a sua opinião. E isso é positivo. Isso é positivo para a economia. Isso pode prejudicar a inflação. Mas tem muitos economistas que acreditam que os juros ainda estão no nível restritivo. Então, que há muito espaço para cortar os juros sem causar inflação. E se os americanos cortarem os juros, melhor ainda. Porque a gente tem espaço porque eles não vão puxar o dinheiro. Porque se sobe os juros nos Estados Unidos, sobe o dólar. Porque todo mundo quer mandar o dinheiro para os Estados Unidos para aplicar em produtos de renda fixa. Comprar dólar, sobe o dólar. Então, se eles abaixam os juros, cai o dólar. E se cai o dólar aqui, desacelera mais a inflação nossa. E se desacelera mais a inflação nossa, dá para cortar mais ainda os juros. Então, todo esse ciclo é virtuoso para nós. O ministro Tarcísio, hoje governador, fechou contratos de quase um trilhão de reais que tem que ser investidos aqui nos próximos sete anos agora, porque já passou um. Que era isso que o Paulo Guedes gritava. O Brasil está condenado a dar certo. O Brasil está condenado a dar certo. Está entrando dinheiro de tudo quanto é lado. Além disso, cada um pode ter a opinião que tenha política. Ou o presidente Lula, ele tem uma imagem lá fora que é positiva. Então, já subiram nota, já revisaram perspectiva de nota. Está entrando bastante dinheiro. Qual é o problema aqui? O rombo fiscal. Se desgovernar o rombo fiscal, isso aí é impeditivo para corte de juros. Isso estressa o investidor estrangeiro que pode sacar o dinheiro, que dispara o dólar, que faz a inflação acelerar, que piora a situação dos juros. Mas estamos cuidando disso? Eu não... Assim, para você cuidar do rombo, quando você está em casa, está devendo dinheiro, está com um buraco, você tem que cortar custos. Custo é igual unha, tem que cortar todo mês. Mas essa lógica do que eu faria em casa se aplica ao que eu faço no Estado? Se aplica em qualquer lugar. Para mim, se aplica. Não sei o opinião do santo. Eu acho que tem um problema grave que eu brinquei lá no Pânico, mas pegou duas coisas. Primeiro que eu falei, olha, os meninos do PT parecem a carreta furacão. Porque nem a carreta furacão, aquele trenzinho, não é um Mickey bonitinho. É um Mickey meio torto, é um fofão, é a turma da Mônica. O Capitão América esquisito. É isso. E eu brinquei também que o Haddad é o Mauro Xampu. Tem um time que é o Ibis, que é conhecido como o pior time do mundo. E o Mauro Xampu era o atacante, é o homem gol desse. Então o Haddad, eu acho que é o melhor do corpo. Por que eu estou falando isso? Porque ele tenta buscar déficit zero disso. Agora, existe, de novo, voltando ao que eu falei no começo, um dogma do PT, que é muito ruim. Que é assim, olha, vamos gastar como se não houvesse amanhã, vamos aumentar a dívida pública, que esse é o jeito de crescer. Isso é um erro. Isso é um erro. A nossa dívida é maior que a dívida da Argentina. É mais perigosa que a dívida da Argentina? Não. Porque a dívida da Argentina é em dólar. A nossa é em real e a gente pode emitir real. Só que emitir real gera inflação. E para contar inflação, você precisa de juros. Se tem dívida alta também, para você pegar empréstimo, você precisa aumentar juros. Então, não é igual. Mas é muito alto e está aumentando. E não parece cortar. Então, isso eu acho que é o mais preocupante. E outra coisa que volta... Só corroborando o que você está falando, tem um outro problema também, que é o quê? Os Estados Unidos, a Europa, os caras se endividaram que nem louco para sair do Covid. Então, o planeta está... A dívida dos Estados Unidos é 19 trilhões de dólares. É impagável. É impagável. Eles estão devendo por 100 anos. Então, fica todo mundo imprime em dinheiro, gastando que nem louco. Aí, como é que se segura as pessoas em outros países? E ninguém se segura? E o pessoal pensa, por que não vamos gastar também? A gente tem esse problema, que é grave, que é não cuidar do rombo fiscal. E não existe nenhuma sinalização. É tudo aumentar imposto. E a gente já paga uma carga tributária muito grande. E se fosse um lugar de custo-benefício, pelo serviço que a gente tem, aqui seria o pior investimento do mundo. Quem tem condições de pôr o filho em escola particular, põe porque a pública é uma droga. Quem tem condição de pagar a PAN de saúde, paga porque a saúde pública é ruim. Segurança, você não tem. Tem gente que tem condição, paga carro blindado, paga segurança. Então, você paga duas vezes. Assim, o rico paga duas vezes. O pobre não paga duas vezes, mas também não recebe. Então, isso é lamentável. Então, essa coisa... E outra coisa que é um erro histórico do PT... A gente teve o Debrecht. A gente teve os irmãos Wesley. A gente teve o Ike Batista. Qual que foi? Foi a política dos super campeões. O governo falava assim... Ike Batista, vamos aqui, vamos fazer a super empresa de vários setores. Deu errado. E agora, de novo, eles estão pegando muitos bilhões para fazer isso. Em economia, muita gente fala subsídio. Subsídio, o que significa? Tem gente que fala subsídio. Ou subsídio. Também pode falar. Eu não sei qual que é o certo. Não, não, não. Tem que ter dois S. Mas a questão que eu estou falando é o seguinte. que quando eu dou ajuda... Eu vou dar ajuda para comprar carro. O que está falando? Que quem não compra carro... Então, você tem várias pessoas que ganham menos. O cara, por exemplo, que trabalha na faxina. A pessoa que trabalha como assessorista. A merendeira da escola. Vários. Eles vão pagar mais imposto para ajudar esses que vai para a indústria. Então, quer dizer, você está falando por que esse setor tem que ser beneficiado. Ah, qual que é o setor crítico? Depende. Para você, o setor de comunicação é o principal. Porque sem isso você não vive. Então, depende. Se você perguntar para o cara que vive de futebol, o futebol é o mais importante. Então, esse é um problema. Você tocou num ponto que eu queria comentar, que é o ponto dos impostos. Então, vamos lá. Você tem duas coisas. A primeira coisa é de onde vem os impostos. O imposto da Shein é bom. Porque essa economia é local. Você para de comprar dos chineses. É ruim para o povo. Ah, sim. A economia é melhor. Mas eu vou... Porque você para de comprar dos chineses e compra daqui. Vamos lá. Desculpa, interrompi o senhor. Não, não. Nem é verdade isso daí. Não, você dificulta comprar de fora. Sim, você dificulta comprar de fora. Mas tem coisas que simplesmente não existem aqui. Não, não. E outra coisa. E as pessoas podem simplesmente não comprar também. Exato. E outra coisa. Dependendo do imposto que você põe. E no caso da Shein é abusivo. No meu entendimento. Que chega a mais de 90%. Você protege o mercado. Então, eu estou vendendo esse fone. Eu produzo no Brasil. Porque tem concorrência. Eu vendo a 200 reais. Porque existe a Shein lá vendendo a 180. Mas aí o cara fala... Puta, eu vou ter que esperar. Demora a cidade. Demora. Pode saber. Ah, pega um pouquinho. Se eu sei que a Shein vai custar 400, eu posso aumentar o fone e eu e todos nós estamos pagando. Então, quer dizer, o conceito de imposto eu não acho errado pelo seguinte. Porque eu pago imposto. Todo mundo aqui paga imposto. Então, pegar o doce. O Trudel que a gente trouxe. Ah, é que você não vai importar o doce. Mas vamos supor que você pudesse importar. Não é justo não ter imposto para importação se eu pago imposto aqui. Então, o que eu acho que deveria ser isonômico. Mas é de imposto. Os caras só... Mas era muito alto. Mas era muito alto. Era muito alto. Porque era 60% ou mais ICMS. O que eu acho que deveria ser mais ou menos compatível daqui para ter concorrência e ser uma concorrência leal. Mas vamos lá. De onde você tem... Você tem duas origens fortes de imposto. Renda e consumo. O Brasil é cagado? É. Por que é cagado? Porque a gente tributa muito consumo como renda. Isso historicamente, tá? Isso ninguém mexeu. Não sei se vão mexer. Em relação ao consumo, a gente tem... Você pega qualquer ranking. O Brasil tem o pior sistema tributário do mundo. Ele é confuso. Ele é injusto. Você paga na origem. Você paga no destino. Aí tem aquelas histórias... Eu pago no papel para dizer que eu paguei o imposto. Cara, é bizarro. Não, é bizarro. Fora que você não sabe... Ah, o Crocs. O Crocs é sandália ou isso? Ah, não. E o sonho de valsa, que era chocolate e virou wave, que é mais barato. Aí vai o quê? Eu sou o dono lá do chocolate. Eu contrato um exército de advogados para tentar fazer isso. Isso é ineficiente. Pode ter corrupção, porque é um cara numa canetada... É horrível. É horrível. Aí o que estão descobrindo? Estão descobrindo que... Ah, se a gente fosse... Porque a gente nem sabe quanto a gente paga de imposto. Porque tanto imposto sobre imposto é uma zona. Então estão descobrindo o IVA. O IVA é imposto sobre valor agregado. Faz sentido. Ah, do jeito que estão fazendo... Mas ajuda, não é? Ajuda até para o investidor internacional, porque vai facilitar, porque aproxima um pouco como que é lá fora. Tem gente que não vem por causa dos impostos. E aí... E aí...